Meus caros, as primeiras páginas comentadas do dia 18 de julho e o Correio da Manhã diz que ex-ministro em escritório de advogados que perdeu o caso de 218 milhões do Estado. Bom, eu li a notícia e esta notícia realmente não tem por onde, pois o que aconteceu foi que o Estado tinha mesmo que ser condenado, trata-se basicamente da barragem de feridão que nunca foi construída, a EDP avançou 218 milhões e, portanto, o que fez foi exigi-los de volta, já que a barragem não avançou, por culpa, por ordem do Estado. Então só tinha que devolver o dinheiro, o Estado, mais nada, quer dizer, não interessa se foi aquele escritório de advogados ou se foi outro, quer dizer, não havia maneira de inocentar o Estado pelo recuo que só assim competiu. Portanto, é a mesma coisa, cerca da mesma coisa aqui em Girabolhos, em que a Endesa avançou com os milhões valentes para se construir a barragem. A barragem nunca foi construída, mas aí acho que foi culpa de parte a parte e, neste caso, a Endesa, não sei porquê também, não pediu o dinheiro de volta. Outros negócios, com certeza, mais altos se perspectivariam. A verdade é que as populações ficaram prejudicadas, ou seja, o Estado recebeu o dinheiro, penso que foram 69 milhões, é o que se falou na altura, e as populações não foram amenizadas. Portanto, embora se trate aqui de um título populista que leva à indignação popular de quem não leu o artigo, obviamente contra o ex-ministro, contra, enfim, o escritório de advogados, eles não têm culpa rigorosamente nenhuma disto. Agora, o que tem que se criticar, isso sim, é a atitude do governo, que lança concursos, adjudica contratos, faz negócios e depois regua, e já não é a primeira vez. A reforma de professores em máximo de 9 anos, quer dizer, este ano já se aposentaram mais de 1.400 docentes. Diretores de escolas pedem medidas para valorizar carreiras, pois, se é verdade que no interior ainda há professores a mais, pois nas grandes cidades, nos grandes aglomerados populacionais, a falta de professores começa a ser dramática e alarmante. Lisboa, Porto, Braga, esses grandes polos de concentração de pessoas, não há professores que cheguem para as crianças, que felizmente, felizmente, nesses locais ainda existem. A média de idade dos professores atuais é cerca de 49 anos, eu, por exemplo, já estou em fim de carreira, só tenho mais 4 ou 5 pela frente. O que tem que acontecer é que os professores que estão a mais no interior teriam que passar para o litoral, coisa que é praticamente impossível e inexequível, ninguém aguenta aquelas rendas, aquele custo de vida lá no litoral e nas grandes cidades. Portanto, a situação e a solução parecem a mim que é reformar os professores do interior e não substituir por outros e, entretanto, abrir concursos nas grandes cidades para captar jovens professores licenciados naquelas grandes cidades ou, enfim, nas redondezas, por ali, para que possam realmente ocupar as vagas que vão ficando livres, não vejo outra maneira de resolver isto, ou então fazemos como a Marta temida ou a Morte temida, que é não fazer nada, conversar, falar, 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 falar durante 40 minutos e pronto, e fica tudo na mesma, ou seja, se isto acontecer, dentro de 3 anos, provavelmente metade das crianças em Lisboa, em Lisboa, Porto em Braga, não têm já professores, pelo menos a maior parte das disciplinas. Como aqui se diz, a formação não compensa as saídas e o salário não atrai jovens. Eu recordo que, apesar de ser uma classe pessimamente mal vista pelo país mais iliterado da Europa, a verdade é que um professor é um licenciado como um médico, aliás, agora até tem que ser mestrado, e uma coisa que não se compreende é que um médico traga para casa, ao fim do mês, um ordenado de 3 ou 4 professores, no mínimo, ok? Bem, eu bem sei que é com as noites, é com as urgências, tudo isso, mas traz para casa um ordenado de 3 ou 4 professores é um exagero, no mínimo. Montenegro acusa governo de lucrar com a inflação, o Espartelhão percebeu que ao fim de semana não há notícias na política e, portanto, avançou, marcando posição. Bom, mas eu quero apenas dizer que Montenegro ainda não fez nada, a primeira coisa que faz é isto, depois que foi eleito. E nas sondagens que foram postas a circular, hoje ou ontem, se viu que o PSD subiu muito, subiu muito relativamente às últimas sondagens de maio, que também tinha descido muito, não é grande mérito, e elas estavam muito baixas relativamente às últimas eleições de 30 de janeiro, portanto está praticamente com os mesmos números das eleições de 30 de janeiro, mais 1,8%, não é grande coisa, embora bastante mais, é verdade, do que nas últimas sondagens de maio, mas o que salta à vista é que a consolidação da terceira força política do Chega, agora com dois dígitos, realmente o Chega separa-se de todos os seus concorrentes, com dois dígitos, 10,2%, e percebe-se porque Ventura trabalha todos os dias, Ventura e os seus colegas, todos os dias propõem soluções, embora o Parlamento não aprove nenhum, mas Montenegro em 15 dias, é verdade, também não teve grande tempo, mas também não a fez nada, e portanto, enfim, é mais difícil explicar como é que o PSD subiu de 18 para 30 e poucos por cento, eu estou a falar de maio para agora, bem entendido. Bom, isto só indica que os militantes do PSD estavam fartinhos, fartinhos de Rui Rio. O JTN diz-nos que tribunais e Ministério Público adiaram quase 300 diligências por dia, parece que está como o SNS, a Justiça, é adiar, adiar os processos, empurrá-los para a frente, até vir um dia em que as coisas corram melhor. Esse dia nunca vem. Em 18 meses foram reagendados 160 mil procedimentos, 15% do total. Os atrasos afetam as sessões de julgamento. Covid teve um efeito residual, portanto, meus caros, nem sequer podem fazer como fizeram com a saúde, não podem atirar para cima da Covid, estas 300 diligências adiadas por dia. Estas 160 mil diligências adiadas em apenas 18 meses, é, enfim, um sintoma de uma governação da socialista. Não é só na saúde, meus caros, não é, não pensem. É na saúde, é no ensino e é na justiça. E se formos averiguar outro serviço do Estado, como por exemplo a segurança social, ou até apenas serviços administrativos como os cartórios notariais, a emissão de um simples cartão de cidadão, um passaporte, demora meses, demora meses. As pessoas têm que vir das cidades aqui para a província para conseguirem renovação do seu cartão de cidadão em meia dúzia de dias. Portanto, o Estado está podre, está a ficar tão podre como estava o Estado Novo no dia 24 de Abril de 1974. O público traz-nos uma entrevista de Elisa Ferreira, a Eterna Socialista, e dizendo que, o que sempre disse e que todos os outros dizem hoje, o problema é que ninguém faz nada, é só dizer, Portugal tem que fazer mais para superar a estagnação. Pronto, e é isto, é isto, é o que faz, é isto, é dizer que Portugal tem que fazer mais. Eles é que têm que fazer mais. Os eurodeputados, os deputados, os governantes, acima de tudo, esses é que têm que fazer mais. Não é o povo. O povo não governa nada, o povo limita-se a trabalhar para trazer pão para casa, para a sua mesa, para a sua família. Quem tem que fazer mais é a classe política, que andam nisto há 40 tal anos, provavelmente a classe política mais incompetente e corrupta da Europa, desde o 25 de Abril, pelo menos. A classe política portuguesa é essa de que a socialista Elisa Ferreira faz parte e bem ganham a vida com ela. Há direito a assistir que os Estatutos Profissionais da Cultura registra pouco mais que 2 mil inscritos, pudera, em vigor desde janeiro, o diploma podia abranger 141 mil pessoas, mas gera mais dúvidas do que entusiasmo. Ora, quem é que quer ser profissional de cultura? Quem é que se quer assumir como tal? Primeiro, que não seja de extrema esquerda ou, no mínimo, no mínimo, do Partido Socialista. Não tem hipótese nenhuma, esqueça isso. Depois, o Estatuto parece que não protege os profissionais da cultura, vai ter que ser alterado 600 vezes, como é normal, e portanto, talvez daqui a 20 anos, este Estatuto já se pressa com alguma coisa e já possa contar com algum número significativo de profissionais. Até lá, é mais um alojamento para vós, é mais um lobby, digamos, como o lobby do que tem para meter socialistas no poder, no governo, nas secretarias de Estado e continuar a subsidiar centenas de grupúsculos que não têm currículo, que não têm público, todos de esquerda, extrema esquerda, e que se chamam assim próprios agentes culturais. Isto da indústria da cultura tem muito que se lhe diga e tem que levar uma volta muito grande, meus caros, muito grande. A primeira coisa a fazer é desalojar a extrema esquerda do monopólio da cultura, da profissão da cultura e, acima de tudo, dos subsídios para a cultura, sempre para os mesmos. Numa pequena caixa, uma grande notícia, finanças perdoaram dívida de um milhão de euros, contrariando a decisão do Diretor-Geral. Meus caros, parece que estamos em Portugal mesmo. Mas isto tem a ver com o Hospital de Sousa Martins da Guarda e a Rádio Altitude, que já devia ter saído daquelas instalações há muitos anos, não saiu, não pagou as multas, nem a amenização, e quem salvou a Rádio Altitude na altura parece ter sido o Santinho Pacheco, do PS, Governador Civil da Guarda, do PS, claro, não é? E o Presidente da Câmara da Guarda, equivalente também do PS, imaginem. Uma notícia a que voltaremos mais tarde. O Governo justifica o recurso à PSP para reforçar as fronteiras com o Brexit e saída de 267 inspectores do SEF. O Ministério da Administração Interna apresenta todos os argumentos que considera que justificam o reforço dos postos de fronteira com recurso a elementos da PSP. Porque será, Sr. Ministro da Administração Interna, que saíram 267 elementos só da carreira de investigação e fiscalização do SEF? Não será, pelo clima intimidatório, pela intenção de terminar com o SEF de qualquer maneira e o mais rapidamente possível? Não terá sido por isso que as pessoas foram tratando da sua vidinha por outro lado? Porque perceberam que por ali não tinham futuro nenhum? Então, o amigo Cabrita anuncia que o SEF é para acabar de vez. Naquele episódio caricato aparece também o chefe da PSP, o inspetor máximo, a entregar a Marcelo um plano de reestruturação das polícias, incluindo o SEF. E agora, que estão a muito admirados que 267 profissionais tenham ido embora? Bem, ouçam lá. Se a partir da amanhã começarem com uma campanha nas televisões a dizer que os professores do interior é tudo para terminar, é para acabar as escolas no interior porque não há crianças, o que é que acha que eu vou fazer? Vou ficar à espera? Vou ter que achar de autoemprego, não é? Pois, quer dizer, se andaram meses a anunciar o fim do SEF, estavam à espera que os profissionais do SEF continuassem pavidos e serenos, sentadinhos, até o último dia, à espera que as suas funções terminassem para receberem uma mínima anunização e os mandassem embora arranjar emprego para um aviário? Claro que tiveram que arranjar emprego para eles próprios, antes que outros, antes que outros o fizessem à sua frente, e depois já não havia empregos para ninguém. É óbvio, foi exatamente o que aconteceu com os funcionários, os profissionais de turismo no Algarve. Com a louca da pandemia, o que é que aconteceu? Durante dois anos não houve emprego. As pessoas tiveram que sair de embora arranjar emprego para outro lado. Agora não estão dispostos a voltar para os mesmos hotéis, para os mesmos restaurantes, para o mesmo regime sem insegurança nenhuma, porque pode vir mais uma louca pandemia e depois levam outro ponto a pé. E é claro que agora já não deixam o certo pelo duvidoso, já não querem saber dos restaurantes nem dos hotéis para nada, ainda por cima que é tudo trabalho temporário, não tem futuro nenhum, não tem segurança nenhuma, e estão a trabalhar noutras empresas. É por isso que não há profissionais de turismo e de restauração à hotelaria do Algarve. Capitza? O diário do Kremlin disse que só 3 dos 12 drones das Forças Armadas estão a vigiar. Aquilo custou 4 milhões e meio de euros, meus caros. Está na média, está na média. Já foi assim que os Corsaira 7, de 13 ao 14 só andavam 2 ou 3, com submarinos, que nem sequer têm sistema de arrefecimento, nem torpedos, andam ali nas docas de alfeita a serem arregados com uma mangueira. Portanto, a gente compra as coisas, custam os olhos da cara dos portugueses, mas depois aquilo nada funciona. Quedas e aterragens forçadas têm provocado as averias. Dois anos depois da aquisição pela Força Aérea de uma dúzia de equipamentos para reforçar a prevenção dos fogos, já houve sete acidentes e, no ano passado, falharam metade dos pedidos de vigilância florestal. Portanto, meus caros, aqueles brinquedos servem para zero. Serviram para gastarmos 4 milhões e meio de euros, repito, 4 milhões e meio de euros em 12 brinquedos, 12 aeronaves, drones, das quais apenas 3 apenas estão a funcionar e não sabe aonde. E já há muito tempo que assim é. Quedas e avarias ocorreram logo no ano em que foram comprados, não sabem trabalhar com aquilo, não é? E em 2021 também. E as últimas quedas foram agora mesmo, em junho deste ano, justamente na altura em que mais precisávamos deles. Recordo que eles foram comprados com caráter de urgência e, por isso, custaram tanto dinheiro, 4,5 milhões de euros e tudo se esfumou no ar e tudo o vento levou. Em vez de andarem no ar os drones, o dinheiro é que andou no ar e esfumou-se. Referência ao sol para falar de uma notícia da ideologia esquerdoida. Auto Europa em risco e porquê? Porque a Comissão Europeia propôs e o Parlamento Europeu aprovou o fim da produção de carros de combustão interna a partir de 2035. É certo que o Governo Português votou contra, por causa justamente da Auto Europa. Quer dizer, enchem a boca com ecologia, com sustentabilidade e depois, quando lhes entra nos bolsos, saiu-lhe, está quieto. E não falta quem, como Miramaral, preveja que daqui a 4 ou 5 anos os fabricantes já só apostem em veículos elétricos. Espanha já está a preparar-se e se a fábrica de Palmela não se reconverter e a Auto Europa avança que essa avaliação só se fará a média prazo, portanto, daqui a vários anos, o que está em causa são quase 2% do PIB nacional e milhares de postos de trabalho. Aqui se vê duas coisas. Primeiro, como um Governo socialista é tão hipócrita que defende da ferro e fogo da boca para fora tudo quanto à ecologia e a descarbonização da economia e a tia Maria, mas quando se fala na descarbonização da Auto Europa, isso já não, porque isso vai nos meter no desemprego milhares de portugueses e deixamos de receber milhões em derramas e grande parte do PIB. Portanto, a ecologia é muito boa, mas é para os outros. A sustentabilidade e a descarbonização são ótimas para os outros. E depois, porque isto é realmente a vitória do globalismo e da ideologia escardoida, que não faz qualquer sentido, começa a estar provado em todo lado que um carro elétrico ainda consegue poluir mais do que um carro normal de motores de combustão interna por causa dos metais raros da mineralização que é precisa para recolher todos esses metais raros do ventre da Terra, todos aqueles efeitos colaterais, as poeiras e depois as baterias. O que é que lhes acontece quando chega ao seu fim de vida? Nada disso é explicado. Recordo que um carro utilitário elétrico tem as baterias completamente a zero, vai precisar de baterias novas e, nesse momento, as baterias valem tanto como o carro. Ou seja, em apenas 5 ou 6 anos, um veículo elétrico sem as baterias vale zero. Enquanto que um carro de combustão interna, ao fim de 5 anos, mesmo que seja necessário mudar um motor, que é raro, gasta-se mais de 2 mil euros no máximo e a vida do carro prolonga-se para o triplo ou até para o quadruplo. Recordo que no nosso parque auto temos uma grande percentagem, infelizmente, de carros com mais de 20 anos e todos eles passam na inspeção, trabalham perfeitamente. Se calhar, se calhar o verdadeiro negócio era mesmo esse, era obrigar as pessoas a comprarem carros novos a cada 5 anos. E claro, com a patranha da sustentabilidade. Olha, e já que estamos a falar em sustentabilidade e na ideologia escardoida, meus caros, sustentem-se bem, sustentem-se bem a vocês próprios, porque se não vos sustentarem vocês a si próprios, não há nenhum socialista que vos vai sustentar. Eles vão é sustentar-se, a todos eles, à vossa custa. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho